Bom dia, meninos e meninas desse canal. Olha só, eu sou o Washington Lisboa e vim trazer aqui uma grande polêmica que está deixando todos muito assustados com o que vem acontecendo com os famosos em questão. Olha só, Luan Santana e Lucas Louco, iFair Secreto, movimenta a internet e diz muita coisa sobre famosos às escondidas. Olha só, será mesmo, gente? Os cantores Luan Santana e Lucas Louco foram alvos de uma grande polêmica nessa semana. Está em vários sites. Agora, de acordo com um perfil no Instagram, os artistas tiveram um romance secreto por muito tempo. A responsável pelas divulgações das informações foi a página Galentroso, no Instagram. De acordo com o perfil, os cantores mantinham uma amizade colorida nos bastidores e as revelações não acabaram por aí. Ainda segundo o perfil Galentroso, a relação entre os cantores teria evoluído para um nível mais sério onde eles namoraram por cerca de quatro anos às escondidas. O romance entre eles teria começado em 2013, há quase 10 anos. Acontece que esses dois cantores, em 2013, eram bem amigos, frequentavam até a academia juntos e tudo mais. Disse no perfil que ainda continuou com as revelações. Como já sabemos que o Luan adora fazer umas brincadeiras sexuais com outras pessoas e, na época, em dezembro de 2013, ele e esse outro cantor que vamos intitular como Luco. Uma dica bem difícil, viu, amores? Gostavam muito de dormir juntos e pelados na mesma cama. Disparou o perfil entregando os outros detalhes da possível relação entre Luan Santana e Lucas Louco. De acordo com a página de fofoca, o término da amizade colorida acontece porque Lucas precisou iniciar o seu relacionamento com a atual esposa para alavancar sua carreira. O perfil ainda completou dizendo que hoje, em dia, eles não têm mais o mesmo sentimento de amor, mas que, uma hora ou outra, eles marcam para tomar uma cerveja e assistir um filme em casa. Além disso, também chegam a alugar um flat apenas para os dois. A revelação repercutiu bastante na web. Há aqueles que confiam na notícia. Já outros saíram em defesa dos cantores, alegando que os boatos não passam de mentiras. Apesar de toda essa repercussão, os dois artistas não se pronunciaram sobre o assunto até o momento. O perfil galo-intruso, responsável por divulgar as informações sobre o possível romance entre Luan Santana e Lucas Lucco foi suspenso pelo Instagram e está fora do ar. E você, o que pensa sobre isso? Deixe o seu comentário. Será mesmo que Luan Santana e Lucas Lucco tiveram um romance às escondidas? Bem, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de mais notícias como essa. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.